Foi inaugurada na noite desta quarta-feira em Araguaína a nova sede da seccional da OAB. O prédio tem padrão moderno, fica próximo ao fórum da cidade e dará mais conforto aos membros da Ordem de Araguaína. Toda a estrutura montada aqui em Araguaína para atender a advocacia local e da região, ela vem respeitando já todo o padrão de uma advocacia 4.0, já nesse mundo moderno, para atender toda a advocacia na medida do que for possível. A nova sede da Ordem ganhou o nome do advogado Walter Bittencourt, que foi o primeiro presidente da Ordem na cidade. A viúva esteve presente na homenagem. O sentimento é só de gratidão, eu agradeço a cada um que colaborou por essa linda homenagem a meu marido. Em nome da família, eu só tenho que agradecer, vou ser eternamente grata ao casado e a todos os advogados que votaram para ele. Para o advogado Paulo Roberto, um dos pioneiros na advocacia araguainense, esse foi mais um sonho realizado. Eu acho que esse sonho não é meu, esse sonho é de todos nós advogados, dos araguainenses de um modo em geral. Essa obra, ela é uma obra muito importante para a Araguaína, principalmente para os advogados. E essa é uma promessa de campanha do presidente Gideon, que eu apoiei, tive a oportunidade de apoiá-lo, apoiei também o doutor Quezado. Então, essas gestões da subsessão e da seccional, é uma gestão que veio para dar importância para o advogado, dar importância para a sociedade e dar importância também às obras físicas e às obras sociais. Então, a OAB está de parabéns. Eu acho que eu fui presidente e tive muita dificuldade. Esta obra vai alavancar, ajudar o advogado naquilo que ele precisa. Fora muito próximo, tem a OAB 4.0, que já está instalada. Essa obra beneficiará muito os advogados tocantinenses, advogados araguaianenses. Autoridades, como o secretário de Cidadania e Justiça do Estado, Heber Fidelis, representando o governo do Tocantins, e do secretário procurador do município de Araguaína, Gustavo Fidalgo, estiveram presentes no evento. Bom, o município de Araguaína se sente muito honrado em ter uma sede tão prestigiada, uma sede tão nova agora, grande, com a cara da nossa Araguaína. E é diante disso que nós parabenizamos a gestão do presidente Gideon, do presidente também Quezada, aqui da nossa subsessão, pela mais uma conquista dessa de grande alvitre aí para a nossa comunidade araguaianense. E a prefeitura se sente honrada também em fazer parte de uma dessa situação da instituição OAB no município. E aqui hoje represento o prefeito Wagner Rodrigues, mas também como advogado me sinto em casa. Fiquei muito feliz quando o governador Vanderlei me mandou vir para cá, né, para representá-lo nesse evento, nesse grande evento, que é uma demanda antiga da região, é uma demanda da OAB. E eu, como advogado, fico muito orgulhoso de estar participando desse momento. A gente veio passar a mensagem do governador, que é ser parceiro da OAB, estar junto, né, a OAB tem as demandas, a gente sempre recebeu, eu, como secretário, sempre recebia a OAB, a gente sempre trabalhou em parceria, e a gente teve que estar aqui para abrir as portas para a OAB, para atender suas demandas e para continuar essa parceria bonita que vem dando certo e vem agradecendo as duas instituições. Os presidentes da Ordem de Araguaína e do Tocantins relembraram das lutas vividas para chegarem ao tão sonhado dia. Com certeza a gente está tentando fazer essa sede, né, para que ela mesmo possa se sustentar. Então, um auditório para 160 pessoas sentadas, tudo tranquilo. Então, é o nosso trabalho aqui, concretizando o final desse mandato bem aqui. E homenageando, meu amigo Tomás, nosso querido doutor Valteata Rodrigues Bittencourt, estamos aqui do lado da dona Janete, que é viúva e representando toda a família aí. Uma luta bonita, né, uma luta que se confunde com a luta da história da Ordem dos Advogados, que passou muito pela cidade de Araguaína, pelos advogados de Araguaína. Valteata Bittencourt representa muito bem isso, que é um homenageado com a sede da instituição aqui em Araguaína. E eu digo sempre, essa sede, ela é um presente para toda a advocacia tocantinense. É a sede mais bonita do estado de Tocantins, acho até mais. Acho que essa sede é a sede mais bonita do Brasil hoje, que está sendo entregue à advocacia, a toda a classe e sociedade jurídica araguainense, para toda a sociedade araguainense, toda a advocacia tocantinense. É verdade, Tomás, a responsabilidade é grande, nós estamos cientes disso. E estamos aqui recebendo, a partir do dia 1º de janeiro, a nova gestão, né, vou tomar posse dia 1º, e junto com a nova gestão vem a nova sede aqui para Araguaína. Uma sede linda, um prédio linda, a altura da advocacia, da advocacia dos advogados de Araguaína. A advocacia de Araguaína está de parabéns. Esse é um compromisso do presidente Quezado, do presidente Gideon, né, nas gestões que passaram de construir essa sede. A nossa sede já era bastante antiga, foi construída em 1995, e já não comportava a quantidade de advogados que tínhamos aqui em Araguaína. Essa sede é ampla, é moderna, tem estrutura suficiente para suportar a quantidade de advogados que tem pelos próximos anos aí. Então, é uma realização do presidente Quezado, da diretoria, do presidente Gideon e da diretoria. Obrigado. 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 Obrigado.